Em dezembro de 81, ficou marcado na história, não é assim? É na cima deles Flamengo, é em dezembro de 81 Botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não temos igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo perde o mundo de novo Dale, 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 Mengo Pra cima deles Flamengo Dale, 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 Mengo Pra cima deles Flamengo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo perde o mundo de novo Dale, dale, Mengo Pra cima deles Flamengo Me arrepio de todos Flamengo é... Tchau, tchau.